Fala meus amigos do canal, com vocês tem mais um vídeo de Abimael Rodoviário Estamos aqui hoje na garagem da aviação Cometa de Contagem Estamos indo agora para o Rio de Janeiro no horário das 10h30 Hoje vamos ir no Cometa Rally no Marco Polo 1200 chassi Mercedes 360 cv Beleza meus amigos? Vou mostrar um pouquinho do carro para vocês aí, é um carrão bacana Um carro chique demais aí, um Cometa Rally, beleza meus amigos? Espero que vocês gostem do vídeo aí, deixo para você desde já o meu convite Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like e compartilha Ele nos ajuda a estar fazendo o canal meus amigos Olha aí pessoal, hoje vamos nele hein Cometa Rally, um carro que está, pintura que está saindo aí de operação né Cada dia mais, ficando mais rara Mas é um carro aí muito bonito Para mim é uma das pinturas mais bonitas da aviação Cometa Vamos fazer o horário de 10h30 da manhã para o Rio de Janeiro Carrão trucado Nos ajuda aí pessoal a fazer o canal Vai indicando aí os vídeos aí no grupo do WhatsApp Carrão de 46 lugares Serviço executivo Olha o roncão aí do Mercedes Mais um ali ó, aquele ele está indo para Campinas Agora 9h15 da manhã E eu vou 10h30 Para o Rio de Janeiro Beleza meus amigos? Carrinho manual Um câmbio manual Cambinho manual pessoal Minha bolsa daqui Cambinho manual Escritório Aqui o salão Carro de 46 lugares Beleza? Você que não é inscrito no canal aí Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha Nos ajuda a fazer o canal meus amigos Aqui é uma geladeira Aqui o banheiro Tudo limpinho Geladeira Cheia d'água Beleza meus amigos? Um grande abraço a todos vocês aí E até o próximo vídeo Tamo junto meus amigos E até o próximo vídeo